O que é o amor? Vocês se amam? E com certeza muito. O amor é algo tão grandioso, tão maravilhoso, que não cabem palavras. Por mais que um diga ao outro eu te amo, nunca consegue expressar a grandeza, a amplitude desse sentimento. O amor é algo que precisa ser muito bem cuidado, muito bem cultivado, que nem uma plantinha que a gente tem lá em casa precisa ser regada todos os dias. E o principal adubo da plantinha é justamente esse olhar de admiração, cuidar dela como algo muito especial. O amor também precisa ser alimentado, senão ele vai definhando. E a gente só pode alimentar o amor na sua única e verdadeira fonte, que é Deus. Daniela, Maicon, viestas aqui para unir-vos em um matrimônio. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Daniela, Maicon, receba essa aliança, em sinal do meu amor e de minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.